Carla Prata, a Avenida já conhece essa beleza, essa beldade, você vem sempre aí desfilando nas escolas no carnaval. Carla, queria que você contasse pra gente o que representa a sua roupa e se a gente vai te ver mais vezes aqui ainda, que ainda tem mais um dia de Avenida, né? Então, esse ano eu desfilo só na Imperatriz, no Rio de Janeiro eu escolho uma escola pra desfilar, ano que vem eu vou sair em São Paulo também e aí eu vou ficar um dia em São Paulo e um dia no Rio. Bom, a minha escola Imperatriz, ela fala sobre o dinheiro, como surgiu isso tudo, dinheiro virtual, passa pelo tio Patinhas e a relação do dinheiro com o homem. E nisso, da relação do dinheiro com o homem, conta um pouco da história de Midas, né? Aquela lenda do rei Midas, que ele transformava, tocava nas coisas e transformava em ouro. E ele transformou a própria filha em ouro. Ele não se tocou, porque ele era muito ganancioso, enfim. E eu venho contando um pouco disso, tanto é que no ensaio técnico eu fiz questão de trazer um pouco disso. Então, metade do meu rosto estava transformado em ouro. A minha ideia era que as pessoas vissem o ouro tomando o meu corpo, né? Porque a história do Midas é essa. E eu sei que as pessoas que vêm no ensaio técnico não têm dinheiro pra vir hoje. Então, eu queria mostrar uma coisa bem bonita, que pra mim o ensaio técnico é muito importante. Então, eu me dedico ao máximo pra, nos ensaios técnicos, já mostrar o meu personagem pro público que tá aqui assistindo com tanto carinho, sabe? Com certeza. A gente precisa dos ensaios não só pra treinar as escolas, mas pra ter essa troca com o público, com quem acompanha realmente o carnaval o ano todo, né? É muito importante. Exatamente. O ensaio é muito importante. O ensaio técnico é como se fosse pra um jogo e você não fizesse treino, né? Uma, sei lá, uma companhia de dança não tem o ensaio geral. Não tem como isso, gente. As escolas, elas têm que ter um ensaio técnico, né? Não tem jeito. É necessário pra gente, pra poder consertar o que tá faltando ali, pra poder ajustar os mínimos detalhes. O público, todo mundo ganha, né, gente? Com certeza. Carla, ótimo desfile pra você, bom carnaval. Dá uma sambadinha pra gente e um giro pra gente ver a sua fantasia toda. Samba é paixão no carnaval 2019. Samba é paixão no carnaval 2019.